Meu nome é o Tio, meu nome é Maria Nicole, meu nome é Maria Manoeli E eu tô passando mais um vídeo aqui no canal, roda a vinheta! Então galera, o vlog de hoje é o vlog Fuga Boss Fala como você que quer Eu ia ser a gente indo para o colégio, sabe? Galera, o vlog de hoje é o nosso primeiro dia de aula E assim, esse vídeo tá meio atrasado, a gente já faz duas semanas que a gente tá estudando Faz duas semanas que a gente tá estudando E a gente só vai sair o nosso primeiro dia de aula agora Mas galera, é isso, espero que vocês gostem Nosso Instagram, nosso Facebook, o WhatsApp não Caixa postal, loja, tá tudo aí embaixo, galera Desce aí, dá uma conferida em tudo aí Dá like, se inscreve aqui embaixo no canal Não esqueça de ativar o sininho E comenta aí embaixo o vídeo que vocês querem que a gente faça Pelo amor de Deus, comenta aí embaixo É isso e vamos pro vídeo Agora, é agora, meu Deus Olha, a minha bala Minha bala É a minha bala Não, foi Não, foi É o filme que é em uma gota Ah, tá chovendo a água Descobri Tá, seu pé Vou chutar ele Meu tênis, você não limpa ele Você vai limpar ele com a língua A direita O que que ela fala aí? Ela é pedagoga A pedagoga Daí ela fala da gente Daí não pode gravar, não Não pode fazer nada A ex-pedagoga Ela tá te ajudando Pintaram tudo aqui, ó Não tem nada pra fazer mesmo Não tá gravando assim Pessoal, eu queria mostrar pra vocês Uma imagem muito linda É tipo Papais É, legal O Lucas é Eu tô aqui só pra estragar a imagem Oh, lembra Lembra do nosso negócio Lembra do nosso negócio Sim O outro texto aqui, olha No colégio é bem Bem Não, olha, olha O objetivo do jogo é Zero Um Dois Três Quatro Corta, entendeu Eu voltei Merda Vai, segura o tio Amarro o tio Não, segura não O canal de idiota Quem que faz esse TV? O canal de idiota Mas você é surda Ela curta O que? Porque o eu não foi Depois o oitavo foi Agora tá bom Eu não sou surda Como que é o nosso toque? É, 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 é É, é Era pan Pan Para Estou impactada Pan Aí Pan Isso aí Isso aí Que bom Não, mas é Boa Mamãe Perfeita Essa que era mais Põe na outra câmera Põe na outra câmera Nossa, que engraçada Você é muito engraçada Eles pegou um atalho Eu pegou um babaca aqui, ó Eu pegou um babaca O que o outro pé faz? O consola Ele consola Meu Deus, cara A gente vai jogar bola Essa menina A gente vai jogar bola Chega Tá Eu sei, a minha mulher Ela tá aberta no centro E joga bola E você é Caramba Olhem pra mim Não tem uma Não, 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 não Fedido Acabou de sair do jogo E a gente ganhou de 2 a 0 E agora eu tô indo pra casa Agora eu preciso de ver Casa, pessoal A gente não gravou muito Porque não dá pra gente jogar Gravar a gente jogando bola Porque, tipo, tinha outras pessoas Em mostrar rosto Fica meio complicado E dentro da sala de aula Não tinha como gravar Porque quem tava meio que dando aula pra gente Tava pedagoga lá Deve como a gente pegar o celular No meio da aula Mas é isso O vlog é esse Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreva aqui embaixo No canal Não esqueça de ativar o sininho Meu Deus, olha o meu cabelo, pessoal É isso Um beijo e tchau